11 de agosto é o dia dos pais, nós sabemos que um dia não é suficiente para homenagear todos os pais E a gente aproveita para dar parabéns para todos os pais, pais, avós, tios, todos que se sentem pais Eu gostaria de desejar a todos um feliz dia dos pais e um grande abraço para todos